A luz apaga porque já rai a rotina E a fantasia vai voltar pro barracão Outra ilusão desaparece em quarta-feira Queira ou não queira, termina o cartão Nós não faz mal, não é o fim da patuca E a madrugada vem traz a minha mão Bate o tambor, chora, coica E a pandeira como o coro, não tem que ir Porque chora o comezão A luz apaga porque já rai a rotina E a fantasia vai voltar pro barracão Outra ilusão desaparece em quarta-feira Queira ou não queira, termina o carnaval Nós não faz mal, não é o fim da patuca E a madrugada vem trazer meu novo amor Bate o tambor, chora, coica e pandeira como o coro No terreiro, pão que choro, comezão A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente ri, a gente ri, a gente ri, a gente ri A luz apaga porque já rai a rotina E a fantasia vai voltar pro barracão Outra ilusão desaparece em quarta-feira Queira ou não queira, termina o carnaval Mas não faz mal, não é o fim da patuca E a madrugada vem trazer meu novo amor Bate o tambor, chora, coica e pandeira como o coro No terreiro, pão que choro, comezão A gente ri, a gente chora E de qualquer forma o que passa A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E de qualquer forma o que passa A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente chora E comemora o novo amor A gente ri, a gente ri, a gente chora Tchau. 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 Amém. 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 O bizim kavuşmalarımız, Yârim mahşere kaldım. 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 Estou bem de cima para poder cair, estou dividindo para poder sofrer, desesperado para poder faltar, devagarinho para poder cair, bem de leve para não perdoar. Estou estudando para saber e ignorar, estou aqui comendo para vomitar, estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para esclarecer, estou iluminado para poder cair, estou ficando cega para poder guiar, estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para esclarecer, estou iluminado para poder cair, estou ficando cega para poder guiar, suavemente para poder rasgar, olho fechado para te ver melhor, com alegria para poder chorar, desesperado para ter paciência, carinhoso para poder ferir, lentamente para não atrasar, atrás da vida para poder morrer, estou me despedindo para poder voltar, Estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para esclarecer, estou iluminado para poder cair, estou ficando cega para poder guiar, E tô te explicando pra te confundir, e tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder secar, tô ficando cega pra poder guiar Tô te explicando pra te esclarecer 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 Tô iluminado pra poder secar, tô ficando cega pra poder guiar Tô te explicando pra te esclarecer Tô te explicando pra te esclarecer Tô te explicando pra te esclarecer Tô iluminado pra poder secar, tô ficando cega pra poder guiar Que estou só desplicando porque estou ficando facendoול direto, escondendo pra esclarecer, tô iluminado pra poder seca, minha voz é pra só te BRIAN. Pornn tem que chamar no bonesita de gensinho, tem que proscandecer, tô iluminado pra poder seca, com deja que eu SimonAUR direto pra desceca, minha voz fica Joseon,riminado pra poder estar�оном still her, Em sinta pra still Amém. 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 Amém.